Olá a todos, eu sou Rodrigo Digital e bem-vindos ao debate descentralizado. Essa é uma iniciativa do canal Dash Dinheiro Digital, juntamente com o Rossello Lopes, o fundador da antiga CoinBR, agora a Stratum e também da plataforma Stratum Blue. O objetivo principal desse programa é trazer as principais personalidades de criptomoedas do Brasil e do mundo para uma conversa amigável sobre essa revolução que está acontecendo agora. Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí galera, começando o programa debate descentralizado de hoje, Vamos conversar sobre o Halving, tanto do Bitcoin quanto do Litecoin, que teve essa semana, quanto do Dash e outros. E comigo aqui hoje nós temos o Narcélio Filho, ele que é do Proof of Talk, lá do grupo de BH. Temos o Elker, do Projeto Rei do Coin. Temos o Rodrigo Kramer, da BTH Solutions. E temos o Anderson também, ele que é diretor de produtos da Stratum.hk. E temos também o Diego Nunes, da Global Money Trade. Muito bem-vindo a todos. Vamos começar então sobre o Halving, do Litecoin que aconteceu essa semana. O preço até deu uma subidinha recentemente devido a isso. Mas para quem não sabe, o Halving é o próprio sistema do blockchain, dos mineradores, das criptomoedas em si, que a cada quatro anos existe uma linha deflacionária que corta a recompensa dos blocos em 50%. Ou seja, se os mineradores antes estavam minerando e demorava certa quantidade para você estar adquirindo 50 criptomoedas, depois de um Halving você só vai adquirir 25 criptomoedas. Quatro anos depois, 12 criptomoedas e meia e assim por diante. No caso do Dash é um pouquinho diferente. O Dash a cada 380 dias ou a cada, deixa eu ver aqui certinho, 210 mil blocos, diminui 7%, mas em quatro anos é a mesma coisa, 50%. Então vamos conversar um pouquinho aqui com o Elker, o Rei do Coin. O Elker, fala para a gente, qual que é a dificuldade que tem para o minerador quando ele passa por um Halving? Se adaptar ao preço, porque nem se passa no valor do ativo. Então quando o minerador está minerando, ele tem uma programação de custo versus o que ele consegue obter de receita. E acontece o Halving, vai cair aquela receita dele pela metade, mas a dificuldade, por tendência, é cair. Mas muitos mineradores se mantêm. O grande problema que eu vejo com o minerador é quando ele tem um equipamento já defasado e ocorre um Halving e ele passa a não ser mais útil esse equipamento. Então acaba tendo que ele tem que fazer um novo investimento, se renovar na questão dos equipamentos de mineração, para que ele não fique para trás na questão de receita. Se no caso do Bitcoin, normalmente o Halving é acompanhado por uma alta no preço, o que acaba deixando o minerador um pouco mais confortável e com o tempo também de verificar se a máquina dele ficou obsoleta demais ou se ainda dá para tirar algum lucro dela. Mas tem outras moedas que às vezes não tem essa tendência, o preço não acompanha o Halving. A maior dificuldade mesmo é a questão do preço não acompanhar a diminuição de emissão. Vamos lá então, Rodrigo Kramer. Bom, Rodrigo, eu acho que o Halving impacta no preço, aí eu vou falar especificamente do Bitcoin, é devido à oferta diária de novos Bitcoins que entram no mercado. Hoje são em média 12 Bitcoins e meio a cada média 10 minutos. Por dia, em 24 horas, são em média 1.800 novos Bitcoins entram em circulação. Então a gente tem que entender o quê? A questão da escassez, ela tem a questão da oferta e da demanda, né? Mas ela está relacionada diretamente também à questão da prioridade do ativo. Vou dar um exemplo. Existem ativos, que é o caso, no caso do Bitcoin, quanto mais escasso ele vai se tornando e quanto mais usuários novos entram, quanto mais empresas começam a aceitar, isso faz com que a curva de oferta fique, em relação à demanda, ela entra numa curva contrária, deflacionária, e a tendência do preço é aumentar. Por isso que tem a previsão pós-Halving, para a corrida para o Halving, a tendência é o preço começar a aumentar. Porém, tem a questão do interesse dos mineradores, né? Então, muitos especialistas dizem que o preço pode aumentar, mas também tem muita gente que acha que isso pode tirar um pouco o interesse dos mineradores. É uma relação complicada. Eu acredito que vai ter uma corrida de preço alta, vai para cima dos 50 mil dólares, porém, a gente tem fatores econômicos também. Então, se daqui uns dois anos uma crise econômica global, como a questão do dólar ou a questão da moeda chinesa, afete diretamente a economia, essa corrida de escassez pode afetuar muito mais o valor do preço do que do Halving. Narsélio Filho? Pois é, eu não sei se o preço vai subir por causa do Halving, talvez, não sei, não consigo prever o futuro, mas já aconteceu duas vezes no passado, uns dois Halvings de 2000, depois de 2012 subiu, acho que 6 mil por cento, depois do Halving de 2016 subiu 3 mil por cento, então, assim, realmente os Halvings anteriores foram acompanhados de uma subida absurda no preço. Mas, antigamente, esses novos Bitcoins minerados representavam a grande parte dos Bitcoins existentes. Hoje em dia, esses 1.800 novos Bitcoins por dia não são nem um por cento da quantidade de Bitcoins que estão nos books das corretoras. Será que vai fazer tanta diferença assim, cair para 900? Não sei, mas, de repente, pode sim acontecer uma subida, pode ser coincidência, enfim, não sei. Mas eu acho que, por causa do Halving, talvez o Halving não seja motivo para isso, eu acho. Anderson Vieira? A gente sente ali já todo dia os clientes perguntarem do Halving, e até mesmo relacionado a Pine Peak, que é a parte da empresa que cuida de mineração, que, como o Elker falou, é a corrida atrás de máquinas novas agora, máquinas atuais, para o cliente não ficar defasado. E lembrando que, assim como o Bitcoin, não tem o igual, mas a escassez de máquina no mercado, principalmente nacional, é grande. Então, corre uma corrida para que você atualize a sua máquina e acaba fazendo os preços da máquina, porque, sabe, melhor disso do que eu, você pode falar melhor. Mas, assim, a minha perspectiva é que o Halving realmente suba o preço do Bitcoin, assim como ocasionou um pouquinho agora o Litecoin, mas eu não acredito em nada estratosférico, assim, na casa de aumentar como foi em 2017, enfim, não creio nessa. A minha visão é menos ambiciosa, assim, do Halving. Acho que vai impactar bastante para os mineradores. Fico com medo se não crie uma perspectiva dos mineradores desligarem as suas máquinas, né? Espero que não, mas eu não vi nenhum movimento ainda nesse sentido, mas eu sou sempre pessimista para coisas novas que vão acontecer, então, assim, eu penso lá no pior, será que os mineradores vão querer pagar esse preço aí ou não? Vai depender muito do preço do Bitcoin, como ele vai se comportar ali logo após o Halving. Mas a gente já sente agora que, principalmente na Stratum, é os clientes perguntando, é o cliente querendo saber como é que vai acontecer, querendo uma previsão futura, mas a gente vê mais isso acontecer na Pine Peak, a quantidade de clientes agora correndo até de máquinas novas, é bem grande. Cara, acho que, assim, a tendência com o Halving, como foi falado, é que o preço tem uma subida, você tem que imaginar que, assim, hoje em dia a gente tem X Bitcoins novos sendo lançados no mercado todos os dias. Se o preço nos books continua igual, considerando que esses Bitcoins estão entrando no mercado, a gente tem que considerar que, hoje em dia, a gente tem uma emissão de R$ 1.800, acho que é essa é a conta, então a gente tem, no mínimo, R$ 1.800, o equivalente a R$ 1.800 Bitcoins entrando em capital, se acompanhar que o preço está se mantendo, tem gente comprando esses R$ 1.800 pelo preço atual, senão o preço estaria abaixando. Com o Halving, a gente vai ter menos Bitcoin entrando no mercado, e aí, se a procura se mantiver, então digamos que, hoje em dia, tem R$ 1.800 novos Bitcoins sendo comprados todos os dias, se a gente vai ter R$ 1.800 pessoas querendo comprar um Bitcoin por dia e a gente só tem R$ 900 entrando, obviamente a gente vai inflacionar o preço. Mas tem que se considerar o que o Marcelo falou aí, que, percentualmente, o quanto isso representa dentro do book. Porque, realmente, tem que ver, não está sendo negociado só Bitcoin novo, claro. A gente tem muita gente vendendo Bitcoin que já tem de hold, não sei o quê. Então, a conta não é tão simples assim. O preço não vai dobrar porque a emissão caiu pela metade. Realmente, acho que a tendência é mais do medo da escassez e tudo mais, e isso sim trazer um pouco o preço para cima, de mais gente querer comprar, porque sabe que está acabando a emissão e tudo mais, do que efetivamente estar afetando pela falta de supply. Acho que a relação entre o preço e a emissão não é mais tão direta, não. Acho que a gente, talvez, até pela quantidade de notícias em torno disso, a gente tem uma... do que efetivamente pela diminuição. O quanto isso vai ser importante, um halving, por exemplo, para os mineradores, isso pode causar um impacto ou uma perda para os mineradores se eles não se atualizarem ou fizer alguma coisa errada? Existe essa possibilidade? Com certeza, com certeza. O Anderson falou uma coisa que ocorreu comigo hoje. O pessoal está correndo atrás de máquina. Então, no Brasil, é difícil chegar a máquina aqui, porque quem conhece o sistema brasileiro sabe que o imposto aqui não é o nosso amigo. Então, chega muito máquina no Paraguai. Então, tu vê muito minerador trocando de máquina, mas, por exemplo, o S9, que era o modelo mais usado recentemente, o pessoal está colocando para vender, para colocar a máquina nova no balpão. E essas S9s, que a tendência era jogar o preço lá embaixo, porque está sendo trocada, está sendo disputada também. Porém, quanto mais próximo do halving chegar, o pessoal que não tiver tirado, por exemplo, o investimento, vai se desesperar. Porque, pensa assim, é um bolo, Nós temos um bolo hoje que é do tamanho de 1.800 quilos, dividido por mil milhões de máquinas. A partir do dia 20 de maio, que se não me engano é a previsão, nós vamos ter um bolo de 900 quilos, dividido pelo mesmo número de máquinas. Então, diminui muito a parcela que vai ir para os mineradores. E aí vai ficar ou quem está atualizado, ou quem tem capital para minerar no risco. Porque se o preço não acompanhar, o cara vai estar pagando para minerar, como já aconteceu no passado, e recentemente também, no começo do ano, para poder, talvez, no futuro ganhar. Então, para o minerador que não se atualizar hoje, é um risco em maio começar a entrar em prejuízo. Então, até lá tem que estar com tudo pago, ou pelo menos atualizado. Anderson? Agora, eu acho... Me corrija se eu estou errado, principalmente. Vocês que manjam mais da parte técnica do que eu. Mas é engraçado que o Halv é uma sacada genial, né? Porque, assim, por mais que a gente está diminuindo ali a quantidade de criptomoedas, ou seja, o Bitcoin que nós estamos falando, ele está diminuindo pela metade. Ele permite também que, se no caso, as pessoas não quiserem arcar com aquele custo, por exemplo, alguma quantidade grande de mineradores que começarem a desligar as máquinas, aqueles que sobrarem, eles ficam com uma parcela grande da coisa, principalmente se o preço subir. Estou errado no meu conjunto? Eu estava aqui pensando, se acontecer dos mineradores desligarem as máquinas, ou ficarem com a máquina defasada, aqueles que tiverem as melhores máquinas, e aqueles que continuarem a acreditar na blockchain e no Bitcoin, eles vão ter uma recompensa grande, certo? Principalmente se o preço subir. Por menos, tudo bem, a quantidade de Bitcoin, mas se o preço subir, e você pegando os especialistas que acham que o preço sobe exponencialmente, a recompensa vai ser legal. Então, eu fico nessa corrida aqui, sabe? O que é melhor? Você manter a máquina? Você não manter? É você desligar? É você sair da posição de minerador para ir para a posição de trader? Ou sair da posição de trader para ir para a mineradora? É uma incógnita, né? Mas, assim, como a incógnita é grande, a recompensa também pode ser muito grande se você se mantiver ali acreditando no sistema. É, inclusive, o sistema, ele se realinha, né? Então, quanto máquinas se desligarem, diminui o poder de hash, e a recompensa tem menos esforço e maior a recompensa, né? O sistema, ele se reajusta e se realinha, e diminui o poder, recompensando mais o minerador. E se os mineradores pararem de minerar, o que acontece? Primeiro que eu acho impossível. O sistema, ele sempre vai se realinhando e vai aumentando a recompensa dos mineradores que vão ficando. E aí vai ficando viável. Gasta menos energia, menos esforço. Entendeu? Então, o sistema, ele vai se realinhando. O minerador que sobrar, ganha em 20 mil loterias de uma vez. É, se ele ligarem as máquinas, eu vou minerar aqui no computador de casa. Exato. E aí vai valer a dela. Eu tenho S3 aqui ainda desligada. Se todo mundo parar, eu ligo ela e começo a ganhar dinheiro. Bom exemplo. Sim, exato. No Brasil, hoje, já não é mais realidade minerar, né? Quando saiu aí as Antiminer, as D3, as S3, as D9, todo mundo começou a comprar. Até a Bitmain mandar, dois, três meses depois, quando chegou na casa do peão, o cara que estava lá no site, que ele ia ganhar 170 dólares por dia, quando ele ligou, ele descobriu que ele ia ganhar 1,7 centavos por mês, no máximo, e gastando 10 reais por kilowatt, sei lá, por equivalente, né? Ou seja, existe a possibilidade também da Bitmain e dessas grandes conglomerados. Eles têm essas mineradoras, que eles falam que são novidade, e minera aí 10 petahash, 10 terahash, eu sei o que lá, e ele manda para a população. Porém, essas já são as usadas que eles estavam usando, porque eles já estão minerando com o dobro da capacidade. E até chegar na mão do consumidor local, está todo mundo sendo enganado. Até teve relatos de pessoas que recebeu mineradora zerada da caixa, já com o cheiro de estar funcionando, e com poeira dentro, que veio direto da Bitmain, né? Que história que vocês já ouviram falar e que tem disso daí? Isso aí foi teste só, tem que testar o hardware aí. Falou o vendedor da Bitmain. Falou o representante da Bitmain no Brasil. Testaram só seis meses da máquina, é para garantir que funciona. Para quem acompanha o Reddit, lá tem muita teoria de conspiração. Existem algumas teorias que as máquinas ficam seis meses minerando, e o pior é que o pessoal consegue casar os dados do Hashrate com os anúncios das máquinas. Os caras mostram, olha só, eles anunciaram que estavam em teste ou desenvolvendo a, sei lá, a S48. E aí, nesse dia aqui, o hash triplicou e ficou seis meses antes deles liberarem para a venda. E, normalmente, eles fazem a pré-venda, né? Tu compra e fica seis meses esperando. Então, garantia que eles não estão fazendo isso, não tem. Porém, é aquela coisa, é a gente desconfiar demais de todo mundo. Eu sou um cara que eu prefiro acreditar na honestidade dos outros. Então, eu acredito que ele seja honesto, mas que fica a pulguinha atrás da orelha do porquê que o hash aumenta antes do anúncio do lançamento, fica, com toda certeza. Perfeito. E, Anderson, fala para a gente como é que está a realidade no Paraguai, você que tem mais contato com a CoinPin, que é uma fazenda de mineração. E o Paraguai, hoje, se eu não me engano, acho que é o único país na América Latina inteira que tem uma vantagem maior para você minerar. Venezuela. É, tem a Venezuela também. A da Venezuela, não posso falar tanto, porque eu não tenho conhecimento lá de causa, né? Mas diz que é bem bom. Até que, se alguém te pegar lá minerando, o bicho pega, né? Eu não sei muito bem como funciona lá. No Paraguai, é um pouco mais tranquilo, apesar de que houve uma caça às bruxas, nos últimos tempos, que descobriram que tinha muita empresa fazendo mineração, usando gato na rede de... Muito brasileiro no Paraguai. É, talvez. E, assim, todo mundo sofreu um pouquinho lá, esse tempo. Só que as empresas idôneas boas estão lá e continuam com a CoinPin estar lá ainda, e funcionando de vento e pouco. Mas, assim, o Paraguai está cada vez mais caminhando para permitir, mas ele também já parou de ser bobo, né? Essa edificação da rede que fechou várias empresas que estavam com gato já foi uma. Eu falo, olha, tá bom, vocês querem vir para cá, vocês querem minerar, a gente acha bonito, a gente aceita vocês de braços abertos, mas espera aí, né? Vamos... A gente quer ganhar também com isso. Então, assim, o preço subiu um pouquinho, tem... A gente mesmo teve que fazer um malabarismo ali para não expor para o cliente essa alta, né? Mas ainda é vantajoso, as pessoas que têm máquina lá não arredam o pé, querem ficar com a gente, querem manter as máquinas lá, tá bem legal. É esse caminho novo do halving aí, vamos ver o que vai acontecer. Não é uma época... Quem estiver correndo atrás de máquina agora tem que correr o mais rápido possível. Quanto mais perto do halving, como o Elker disse, o rally para comprar a máquina vai ser grande e demora para chegar. Só tem um fornecedor, não tem mágica, né? Vai vir tudo do mesmo lugar. E vamos lá, pessoal. É possível você, hoje, com as máquinas que estão, digamos, desatualizadas, minerar uma criptomoeda que tem um mercado capital bem mais baixo, mas para conseguir essa criptomoeda e depois acabar fazendo um trade por ela e acabar trocando por uma que tem um valor melhor ou tem um mercado melhor, como o Bitcoin, o Litecoin, por exemplo, fizeram um fork do Dash aí e tem uma moeda chamada Dash Green, que é o Dash verde. Foi processado. Não, é exatamente a mesma coisa, só que o logotipo é verde, né? Ou seja, mas os caras começaram a minerar ela porque você também consegue usar o mesmo algoritmo de mineração e aí o pessoal tem duas exchanges que aceitam, os caras fazem um trade ali, trocam por Dogecoin, aí trocam por Bitconnect, aí trocam por sei lá o quê. É vantagem fazer isso também ou não? Vai aí, é o quê? É vantagem. Inclusive a Dash Green eu tenho na plataforma, deu boa confusão nos dev. Só que vou te dar uma novidade. Além dela, teve outras oito moedas que usam o nome de Dash, Dash em P, Dash em D, que também estão correndo para fazer rebrand, a Dash começou até em cima. Mas sim, é possível e é o que muita gente faz, só que não é uma coisa nova. Então o pessoal fala assim, ah, vou lançar uma moeda para utilizar essas máquinas, mas às vezes uma máquina na rede da moeda já dá aquela, a gente tem uma coisa chamada hash attack em moedas de pequeno hash rate, que coloca a máquina, tira, coloca a tira. Então quando ele coloca, ele faz a hash rate subir, a dificuldade aí demora para atualizar, então ele pega o bloco que era para demorar dois dias, ele pega num minuto e aí a rede da moeda fica parada por um período. Inclusive temos uma moeda brasileira sofrendo com isso, que o pessoal joga muita máquina em cima, a hash rate lá em cima pega muito bloco ao mesmo tempo e depois sai. Então, para quem tem máquina, para valer a pena mesmo, ele tem que achar uma moeda que tenha mercado. e hoje em dia não existe mais bobo, não existe mais aquele minerador inexperiente, aquele que está, o cara que lançou a moeda sem saber. Hoje todo mundo já lança vendo o que vai fazer, já faz correção no algoritmo para não aceitar a ZIC, por exemplo, muita moeda, já nasce com isso justamente para deixar o pessoal da ZIC de fora. Então, existe a possibilidade, mas já não é tão simples. para o Bitcoin, a gente tem o Bitcoin que cresce, nós temos todos os Bitcoins que saiu depois, só que se tu vai fazer cálculo na ponta do lápis, vale dar a mesma você minerar um Bitcoin e já instalar na moeda que você quer ficar do que você minerar outra para talvez trocar para depois virar o que você quer. Então, é bem complicadinho essas altcoins hoje em dia. Está cada vez pior, na verdade, é bem difícil. No Ponômico, o Halving, ele teria a capacidade de você aumentar a demanda pela escarcez que o Halving traz e deixar o mercado se adaptar. Porém, hoje, dá para a gente observar que mesmo tendo várias integrações de várias crições com vários exchanges ou projetos ou aceitação em outros países e um volume maior, porém, nada disso influenciou no preço. Tanto é que as altcoins nunca tiveram tão barata desde 2016 comparado com o Bitcoin. O que influencia no preço, então, da criptomoeda se não... Eu acho que o principal fator de influência é a demanda. São pessoas indo atrás. Eu não sei por que as altas estão caindo também, acho muito estranho isso. Eu acho que é o seguinte, no passado, o pessoal ouviu falar do Bitcoin e ficou sabendo que muita gente conheceu o Bitcoin antes e ficou rico. Aí descobriram que algumas altas também tiveram valorização expressiva, tipo Ethereum no passado, Dash ou... E aí as pessoas começaram a pensar assim, vou tentar descobrir qual vai ser o próximo Bitcoin. Aí começaram a comprar e fizeram um pump nessas altas. Depois de um tempo, viram que essas altas não fazem muito sentido, começaram a vender porque elas estão querendo o Bitcoin. Talvez seja seja só isso. Porque não adianta também o negócio ser só escasso. Eu não acho que é só a escassez que dá valor para alguma coisa. Tem que ter outros fatores, utilidade, o efeito rede, quantas pessoas usam aquilo, quantas pessoas conhecem e usam. Não é escassez. É o quê? Cara, é o assunto que eu mais gosto. Assim, o que o Marcelo disse é exatamente o que eu penso sobre qualquer criptomoeda. Tem que ter uso. O problema que eu vejo nas altcoins hoje, eu acompanho um site que tem uma lista de 12.500 altcoins. Por que altcoins? Para fazer dinheiro para o bolso delas. E aí elas inventam uma necessidade que só faz sentido no lançamento. E com o tempo vai perdendo sentido. Tem moedas aí que foram lançadas que veio para ser meio de pagamento, meio de pagamento, meio de pagamento, porque segundo a cabeça do dev dela, o Bitcoin não é meio de pagamento possível. É diferente de você falar de uma Dash que desde lá de trás nasceu como meio de pagamento. A moeda nasceu algumas no ano passado, aí fazem um grande bump porque ela diz que vai revolucionar, vai ter maquininha de cartão, vai ter cartão de crédito da Mastercard, da Visa, de todo mundo. E depois ela vê que é difícil começa a recuar e a utilidade que ela estava prometendo já não é mais válida porque já tem a Dash que já faz, porque já tem o próprio Bitcoin através da Live Network que consegue cumprir a necessidade de meio de pagamento. isso tudo para mim combina na questão de caraltecoins é legal, é legal, mas você não pode colocar mais do que você pode perder. No Bitcoin você pode arriscar, no Dash você pode arriscar, está consolidado, tem o Masternode consolidado, no Ethereum tem função. Agora, os caras nascem com uma moeda fundo de quintal que não tem utilidade nenhuma, não criam projeto nenhum, eles só querem que valorizem a ação. isso não vai acontecer. É que eu enfrento essa luta o tempo todo. Bom, a gente tem que entender que escassez ela depende muito da utilidade e da necessidade. Eu gosto de usar o exemplo, existem muitos metais que são extremamente escassos, mas não tem uma utilidade bem mais escassa que o ouro e uma utilidade. O ouro já vem através da escassez, mas já tem uma utilidade, já tem uma crença de reserva de valor e está aí se provando ao longo do tempo. e tem coisas que não são escassas no momento, mas são extremamente úteis e indispensáveis. É o caso da água de higiene. Você imagina se a gente chegar a um ponto onde a água fica extremamente escassa. Quanto você acha que vai valer um litro de água? Um bitcoin. É impossível viver sem água. A questão do bitcoin que eu coloco é isso. Hoje, apesar da escassez atual do bitcoin, grupo seleto que usa o bitcoin, seja como reserva de valor, seja como remessa de valor, o cara compra real aqui, vende em dólar e o processo ao contrário, tem gente que usa para investimento, então tem um grupo seleto, mas a maioria da população não usa bitcoin porque tem outras moedas, as moedas fiduciárias que elas usam, que é a prioridade delas. E aí agora, o ponto é, a partir do momento que uma moeda fiduciária entra em colapso, que é o caso da Venezuela, o bitcoin passa a ser uma moeda prioritária lá na Venezuela, o preço do bitcoin lhe dispara e vai todo mundo migrar, imagina acontecer isso com o dólar, o bitcoin entra como prioridade na reserva de valor, no meio de troca e aí a escassez, sim, tem o potencial de levar o bitcoin lá para um milhão tranquilamente. Anderson? Eu como gerente de produto, eu gosto de tudo aquilo que resolve meus problemas, uma criptomoeda que não me resolva nada, que venha, como o Elker disse, como o Marcelo disse, só para valorização ou para benefício para mim não vale de nada, então já começa por aí, então a escassez também, o pessoal falou exato de escassez em relação a outros, a outras comodidades e tudo, mas assim, o bitcoin, enfim, ele me ajuda para qualquer tipo de coisa que eu não conseguiria fazer com o meu dinheiro, qual outra criptomoeda faz isso? O Dash, por exemplo, já me ajudou muito e aí, não só o Anderson, se ajuda o Anderson, há uma outra comunidade também que está sendo ajudada com isso, as pessoas estão utilizando, e essa utilização faz com que o preço suba, essa utilização faz com que a moeda entre no mercado uma concorrente do bitcoin, por exemplo, o Ether, por exemplo, poxa, quase nenhuma faz o que o Ether faz, estão tentando chegar ali atrás, estão tentando ser mais estável que o Ether, mas o que me resolve o problema? A altcoin, eu creio que está caindo justamente por isso, e acho que ele foi preciso dizer que talvez as pessoas não estejam olhando mais para as altcoins, ou não estejam identificando uma altcoin que seja uma nova, um novo bitcoin, uma nova Dash, um novo Ether, eles estão identificando que talvez tenha muito mais fumaça do que projeto realmente que vale a pena investir. Certo. Por isso que estão se colocando, estão se posicionando nas que já estão atuais, que estão fazendo com que a comunidade seja utilizada e seja utilizada pela comunidade. Certo. Diego Nunes? É, acho que foi só realmente mercado, né? Acho que o mercado cresceu em relação ao que era, e é isso, eu tenho uma bermuda aqui que tem 15 anos de vida, e na época eu fui lançada numa loja aí famosa e um monte de gente comprou, eu tenho certeza que a minha é a última do mundo, mas se eu for vender ninguém vai comprar, então ela é super escassa, mas não serve para nada. Então, moeda por moeda, muita promessa que não vai para frente, eu acho que o mercado começou a reparar que as pessoas repararam que não adianta você comprar uma moeda que não vai ter serventia, a pessoa não tem para quem vender, ninguém quer comprar uma coisa que não serve para nada no futuro, então eu acho que realmente foi isso, foi um boom de todo mundo achando que vai ficar rico, todo mundo querendo comprar qualquer coisa, e de um tempo para cá as pessoas realmente repararam, principalmente essa questão de muito projeto se propor a muito projeto com Smart Contact, muito projeto em meio de pagamento, muita promessa falida, e pararam de comprar e aí o preço vai cair mesmo, acho que o preço está indo para o patamar correto, na verdade ele não está caindo, o valor que ele não deve ter saído, acho que o pump aqui foi o ponto fora da curva. É isso aí galera, esse aqui foi mais um The Bound Série Fio, ele é do Pox Game BH e também do canal no YouTube Proof of Talk, temos o Elker do projeto Rei do Coin, temos o Rodrigo Kramer da BTH Solutions, temos o Anderson Vieira, ele que é diretor de produtos da Straton Coin BR, ou melhor, é de gerente, estou promovendo você para também o Diego Nunes da Global Money Trade. Pessoal, vou deixar o link com o site de todos aqui abaixo, deixe suas perguntas que a gente vai responder pessoalmente, até a próxima.